Para o nosso pernil de Natal, eu vou usar aqui um pernil fatiado. Esse pernil tem mais ou menos 2 quilos. Se você for fazer para muita gente, você pode dobrar a receita. Você compra dois pernils desse. Para o molho do pernil, eu vou usar dois dentes de alho esmagado mesmo. Três colheres de sopa de mostarda. Vou usar 50 ml de mel. Vou usar ervas finas a gosto. Se você não tiver ervas finas em casa, você pode colocar orégano, pode colocar alecrim. Pode usar a erva que você preferir, ok? Vou colocar um pouco de sal. E vou colocar molho shoyu. Vou colocar aqui mais ou menos 3 colheres. Cuidado com o molho shoyu, porque ele já é salgado. Para não salgar demais o nosso pernil. Olha, 3 colheres de sopa. Vou misturar esse molho. Olha que cor maravilhosa. Vou colocar esse pernil em um bol. E vou acrescentar todo o molho, todo o tempero. Se você preferir, você pode fazer furos no pernil. Para poder o molho penetrar bem nessa carne. Olha, fazer alguns furos assim, gente. Agora eu vou transferir esse pernil para esses saquinhos aqui, olha. Que a gente vai deixar ele marinando. Eu vou deixar de um dia para o outro. O ideal é de um dia para o outro. Mas se você não tiver todo esse tempo, você pode deixar no mínimo 2 horas marinando. Para pegar todo o sabor do tempero. Deixei um dia marinando, olha. Já pegou bem o tempero. Agora vamos colocar para assar. Em uma forma, vou tirar esse plástico. Vou cobrir com papel alumínio. E vou levar o forno pré-aquecido a 230 graus por uma hora. Uma hora depois, eu vou tirar o papel alumínio. E vou deixar ele dourar bem por pelo menos mais uma hora. Voltou para o forno. E de vez em quando, você vai regando ele com o próprio molho. Para ele não ficar seco, olha. Dessa forma, tá? O pernil já está pronto. Eu levei duas horas para assá-lo. Uma hora coberto com papel alumínio. E uma hora depois que eu tirei o papel alumínio para ele dourar. E a forma, olha, fica assim mesmo, tá, gente? Não é queimado. O seu pernil não está queimado, ok? Fica tranquila. Se você quiser que a forma não fique desse jeito, você pode cobrir ela com papel alumínio. E assar o pernil em cima, ok? É que eu não quis fazer isso. Vou esperar esfriar um pouco e vou passá-lo para outra assadeira. Já coloquei o pernil em uma travessa bonita. Vou colocar essas batatas aqui, que eu cozinhei na água e sal, na pressão, por seis minutos, depois que pegou a pressão. E temperei com orégano, vinagre e azeite. E um pouco mais de sal. Vou colocar as batatas aqui, ó, para ficar bem bonito. Afinal, é festa, né, gente? Época de comemoração, de receber a família. Muito gostoso. Prontinho a nossa decoração do pernil. Eu acrescentei esses tomatezinhos cereja. Olha que bonito que ficou, gente. Perfeito para nossas festas de final de ano, né? Então, que comece as comemorações. Obrigado pela sua audiência. Comenta, compartilha, ativa o sininho, ok? Porque ajuda bastante aqui o nosso canal. Então, até a próxima receita.